Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas, juntas somos mais fortes, juntas somos melhores, ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós, podemos ser o que quiser, toda mulher, toda mulher, toda mulher. O universo das drogas, suas causas e consequências é sempre um assunto polêmico, como também questionável. Formas de prevenção, medidas para combater, além dos impactos causados na vida de cada um de nós. Mas você já parou para pensar quanto custa a proibição das drogas para os cofres públicos? Um estudo inédito revela custos monetários da proibição das drogas em um ano em São Paulo e Rio de Janeiro. Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro foram selecionados como objeto de análise por abrigarem os maiores centros urbanos e exercerem grande influência nas políticas de segurança pública aplicadas no país. Quanto custa proibir? Esta é a pergunta que o SESEC, Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, respondeu na primeira fase da pesquisa Um Tiro no Pé. Impactos da proibição das drogas no orçamento do sistema de justiça criminal do Rio de Janeiro e São Paulo, lançada recentemente. Somente nesses dois estados, em 2017, o investimento na guerra às drogas foi superior a 5 bilhões de reais. A ideia da pesquisa é gerar o debate por que se investe tanto em uma política ineficiente e que causa dor e sofrimento. É sobre esse assunto que o Toda Mulher de hoje vai discutir. Estão comigo Dudu Ribeiro, historiador, consultor do projeto Drogas, Quanto Custa Proibir? Coordenador da Rede de Observatórios da Segurança da Bahia e cofundador da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas. E Luciene Santana, cientista social, também da Rede de Observatórios e da Iniciativa Negra, que esteve à frente do boletim A Dor e a Luta com Dados Inéditos sobre Feminicídio e Violência contra a Mulher, inclusive com dados do Rio de Janeiro. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no programa Toda Mulher. O que me chamou a atenção é que a gente sabe que o Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo e outros grandes centros urbanos, existe essa questão da droga, da criminalização. Mas por que que apenas agora, em 2017, na sua opinião, uma pesquisa foi realizada, porque é inédita, para avaliar, para botar em números essa questão do combate às drogas? A guerra, como bem foi citada na pesquisa, às drogas, Dudu Ribeiro. Bom, primeiro gostaria de agradecer muito o convite e a oportunidade de a gente compartilhar algumas dessas impressões e conclusões que a pesquisa realizada no ano passado, com os números de 2017, conseguiu chegar. Primeiro é observar que esse impacto no orçamento público não tinha sido levantado anteriormente, ainda que movimentos, instituições e pesquisadores tenham denunciado a falácia da guerra às drogas nas últimas décadas. É importante a gente sempre lembrar que as substâncias psicoativas, elas sempre estiveram na história da humanidade, não existe um momento na história da humanidade em que a gente pode dizer que naquela época as pessoas não utilizavam drogas, sempre existiu, só que a proibição é muito mais recente. A proibição, ela tem marcos importantes no século XX e, sobretudo, a ideia de transnacionalizar esse controle e nunca, quase nunca, tem a ver com a proteção da saúde pública, como tem sido declarado. Controlar as drogas teria a intenção de proteger a saúde pública, mas desde o marco da guerra às drogas, a gente tem mais drogas à disposição, mais potentes, e a gente não tem o controle desse mercado porque optou pela ideia de guerra que não está baseada nessa proteção, está baseada no controle de pessoas, no controle de populações, no controle de populações já subalternizadas em diversos países, não apenas no Brasil. E essa pesquisa vem demonstrar como a gente tem investido vultuosos recursos que poderiam estar sendo investidos em outras políticas sociais de garantia de direitos. Nós estamos investindo esse dinheiro para produzir morte, produzir restrição de vida, produzir, inclusive, a continuação das hierarquias sociorraciais oriundas do período da escravidão. Luciene, 5 bilhões, primeiro que é um número que já chama, nos chama a atenção pelo fato de serem analisados apenas dois estados, estado de São Paulo e estado do Rio de Janeiro. De que forma esse investimento, essa política de combate às drogas está sendo eficiente ou não eficiente? Como você faz essa análise? Eu acho que tem duas avaliações sobre isso, que elas são super pertinentes. Primeiro, qual tem sido o resultado da utilização desse recurso público em relação à guerra às drogas? Que tem sido a perda de milhares de vidas de pessoas que têm morrido todos os anos nessa dita guerra às drogas. E a gente tem vivenciado que essa guerra tem vitimizado pessoas. Pessoas que têm relação com a guerra, pessoas que não têm relação direta com uma guerra. Podem ser pessoas, podem ser também agentes públicos que são vitimizados por essa guerra. Então, é uma questão que nós também colocamos ao poder público. Por que tanto investimento nessa política de morte? Um recurso, inclusive, que poderia estar sendo investido em outras questões, em outras políticas públicas, como políticas públicas de saúde, como políticas públicas de educação. E o que a gente se pergunta também é se nesses territórios que são mais vitimizados pela guerra às drogas, como o do Ribeiro destaca, que tem pessoas específicas que moram nesse território, se existe também o investimento de outros recursos públicos, se não direcionados em relação a essa guerra. Se também existem investimentos em saúde e educação, que a gente, infelizmente, sabe que não é no mesmo volume do que está sendo destinado a esse recurso nesse combate às drogas. Dudu, pegando o gancho da Luciene, só no título a gente já pode fazer um panorama, né? Tiro no pé, guerra contra as drogas. A gente pode dizer que existe, talvez, uma criminalização, porque a gente sabe que, principalmente aqui no Brasil, a gente tem uma política de proibição às drogas. Existe essa criminalização de determinados grupos, criminalização, como a Luciene falou, de determinados moradores, determinada classe, determinados segmentos. E por isso que combater as drogas, através dessa análise de pesquisa, foi um tiro no pé? Por quê? Com certeza, né? Se a gente estudar a história do proibicionismo, os primeiros marcos, o primeiro marco no Brasil, por exemplo, é de 1830, quando a lei do Pito do Pango já dizia a proibição e a pena é para escravos e outras pessoas que dela fizessem uso. Então, a própria letra da lei já dizia para quem ela estava direcionada. E no começo do século XX, a gente tem um médico sergipano radicado na Bahia e diz que a maconha é uma vingança dos negros contra os brancos por terem usurpado sua liberdade. E por isso ela deveria ser proibida. Não tinha relação nenhuma com a proteção das pessoas ou com a proteção da saúde das pessoas. Então, o proibicionismo é marcado pela restrição a determinadas populações. A gente pode dizer que existe uma guerra de drogas no Brasil, mas não é guerra para todo mundo. Então, existem territórios que são criminalizados, existem pessoas que são criminalizadas. Nós temos o marco de, no ano de 2019, ter mais de duas mil crianças assassinadas nos centros urbanos brasileiros. Isso é uma marca do proibicionismo brasileiro, duas mil crianças. Então, a gente não está falando nem de pessoas que estejam diretamente envolvidas com o comércio ou com o uso da substância. Então, a proibição, ela restringe, controla, manipula e define um orçamento para a vida dessas pessoas. Em contraponto, ela concentra, expande e amplia a capacidade de lucro de outros setores. Porque não existe o que a gente chama de tráfico de drogas sem a participação, patrocínio e conivência de agentes públicos poderosos, de grandes pessoas do judiciário, do executivo, do legislativo, das forças de segurança. Não existe grande produção de substâncias psicoativas tornadas ilícitas nas comunidades onde acontecem as operações. Não existe a produção de armas nessas comunidades. Então, elas precisam chegar também a partir de um processo de tornar a arma legal uma arma ilegal. Então, a gente precisa saber que a guerra, as drogas, ela não é uma guerra para todas as pessoas. Ainda que, muitas vezes, essa violência transborde para além das populações marginalizadas e atinja outros setores, ela é muito bem definida, né? Para nós, negros, moradores de periferia, existe a guerra, o tiro, o massacre, o caveirão. Para filho de deputado, para senador que tem helicóptero de cocaína pousando na sua fazenda, existe a complacência da lei e todas as benesses desse modelo de guerra. Porque guerra não é só morte. Guerra é, a princípio, na verdade, morte para a produção de lucro. Você falando que realmente existem, Dudu, esses recortes, né? Esses recortes de sociedade, esses recortes de comunidades, esses inúmeros recortes. A gente sabe que o nosso país é um dos que estão no topo de desigualdade social. Muitos se têm buscado, né? Muitos projetos. A gente sabe que a gente vem avançando a passos lentos ou não. Mas a questão é que a busca existe. Aí eu pergunto, aí a pergunta vai para os dois, quem quiser responder. A gente tem esse acesso à informação? Porque, pelo que eu li, é muito assustador para muitas pessoas, nem passa pela cabeça, que a proibição, o combate e essa guerra contra as drogas, em dois estados se gasta tanto e ainda se tem essa ineficiência tão grande. A gente tem acesso a essas informações? Então, eu acho que tem, Dudu vai falar referente a essa pesquisa, eu acho que é importante reforçar também, mas existe um problema muito grande no Brasil em relação aos dados oficiais. mesmo com a lei de acesso à informação, muitos estados, eles infrigem essa lei de acesso à informação e essas informações são negadas. Em relação a quanto se foi coletado de drogas nessas apreensões, de informar de fato a sociedade como a segurança pública tem atuado, quais são os dados, quais são as informações. Na segurança pública, a obtenção dessas informações, desses dados estatísticos, de como as operações aconteceram, dessas quantificações, elas são necessárias para que possam fazer uma avaliação se a política de segurança pública está sendo eficaz ou ineficaz. Quando, por exemplo, a sociedade, ela não tem acesso a esses dados, ela não consegue fazer uma real avaliação de como está a situação da segurança pública. Quando a gente toca nos dados também dessa pesquisa que foi divulgada em relação a quanto custa proibir, foi uma iniciativa da sociedade civil de se organizar, de montar uma pesquisa e produzir dados sobre isso. Mas, infelizmente, ainda se é muito pouco informado do que de fato acontece nessas operações policiais. Um exemplo que eu vou dar em relação a isso é uma coisa que o Dudu citou, que é em relação ao controle de armas e munições. Por que não é divulgado, por exemplo, informações referentes a quantos disparos um policial deu em uma operação policial, se é o Estado que fornece a ele esse armamento e essa munição? Então, essa é uma informação que, de fato, não é pública. Então, a gente, mesmo assim, enquanto sociedade civil, enquanto pesquisadores, nós temos muita dificuldade em acessar esses dados e poder promover momentos como esse, de diálogo com a sociedade sobre essas informações. Um dado como esse em relação ao orçamento, que assusta tanto, só é possível que esse debate aconteça se a população, se a sociedade tiver amplo acesso a essas informações, a essas notícias e a esses dados que foram coletados em pesquisa também. Você, Nidudu, vou ter que fazer um intervalo rapidinho, mas a gente volta nesse ponto que a Luciane bem tocou. O programa Toda Mulher vai para um intervalo rapidinho. E eu sei que você não vai sair daí, porque a gente volta já já. Toda mulher, toda mulher, toda mulher, toda mulher. Amém.